Fala aí galera, meu nome é Patriota, e ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play, aqui de PlayerUnknown's Fuck Ass Boys, The Better Grounds, The PlayerUnknown's The Better Grounds. E desta vez, galera, eu tava pensando aqui na gente fazer o seguinte, partida passada, como eu vou ficando muito tempo parado ali, não aconteceu muita coisa, dessa vez aqui, eu tô pensando em botar aquele projeto de novo, projeto, vamos pelo menos em dois drops, a gente tem que tentar em dois drops, vambora? Vamos ver se a gente consegue aí. É, eu queria dropar mais pra essa região aqui, então eu acho que eu vou pra cá, de ali no nosso vilarejo, né, na nossa região, mentira que esse cara tá indo pra lá, deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentiroso você aí que anda aí. Vamos pra aqui, aí daqui a gente vem pra cá, e dali a gente vai pra... a gente pega um carro aqui já pra poder ir pros drops. Mas, interessante seria se a gente pegasse um carro e umas armas qualquer ali, né? Não vejo nenhum veículo ainda, mano. Ali, achei um Dacia. Então a gente já pega o Dacia aqui, vai pra lá. Assim que a gente escutar o primeiro avião, a gente já... pum. Só vai. Tem outro carro ali em cima. Mentira, não mente pra mim que ele tá indo pra minha... ah, não. Ele tá indo pra as casas amarelas, né? É, ele tá indo pra as casas amarelas. Eu ia atropelar ele aqui agora. O melhor atropelo que você pode fazer é o cara descendo de paraquedas. Meu Deus, é muito bom. O cara fica indefeso. Vamos lá. Avião, segura a onda aí, avião. Calma aí. Deixa eu pegar pelo menos uma pistola aqui. Esse aqui é o P-Draw. Eita. Passei reto que nem vi. Acho que a gente já... caraca. Essa aqui é melhor essa daqui, eu prefiro essa. Não, calma aí. Eu tava com a mesma. What? Não sei lá o que aconteceu. Podia ajudar que eu tava... Calma aí. Essa daqui... Pistola, irmão. Ah, é. Pronto. A gente vai matar silenciado. Acho que eu só matei um cara até hoje com pistola silenciada. Início de jogo, etc. Será que o player nosso quer que a gente jogue de pistola? Pistola, irmão. Eu sei que tem um cara naquelas casas amarelas ali. Opa. O drop vai vir pra lá, então a gente tem que vazar logo. Esse é carro? Tô ouvindo barulho de carro. Não era avião. Passou pro E, eu acho. Nossa, tá muito longe esse carro. Nossa, eu tava ouvindo ele. Preguiça de olhar na varanda é tão grande que eu entro e faço isso aqui assim, ó. Se não apareceu nada, já vi que não tem nada. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui? Nem abaixo. Agora nem abaixo. Vira direita. Não ouvi drop ainda, mas se pá, já vai passar já. Nada. Eu tenho que decorar o timing dos drops. Eu não sei se ainda é certo ou não o tempo de drop, sabia? O nego deve saber disso, né? Se é certo ou não. Agora tá vindo. Bora. Não vou. Vou deixar de lutear uma casa. Passou muito longe de mim, cara. Acho que eu não consegui pegar. Olha lá, ele lá. Será que eu droppou lá atrás? Não, né? Eu acho que a gente não vai pegar isso, galera. Tá muito pro norte. Não consegui nem ver se ele caiu ou não. Ah, não. Skill. Vocês acharam que eu ia virar, né? Eu sabia, só que eles dão um suspense só. Achei que tinha um cara aqui em cima. São de sacanagem, hein? Vocês estão achando que eu vou virar o carro assim? Eu vou dirigir mais na moral aqui, mas... Eu vi o morrinho ali e não desacelerei. O cara, quando tem skill também, ele pode fazer essas manobras, né? O problema é quando o cara não é esquilado. Tá, e drop. Que é bom. Nem ferrando que eu acho esse drop. Ah, não. Yajnaya não, mano. Yajnaya é bom pra lutear de início, mas final de jogo para. Lag ferrado. Ah, com certeza já pegaram, né? Até o maldito também, viu? Não é possível. Patriota, o que você achou da tua partida de hoje? É, cara, eu passei de carro. Conheci o mapa do Play Runners melhor. Cara, eu não tirei o dedo do acelerador. Tipo, do turbo. Aonde está você? Dá pra cá. Dá pra cá, não. Não, pra cima não pode ter sentido. Que barulho é esse, cara? Caraca, sou eu falando? Não é possível. Tá, meu. Operação drop, meu time. Bom, pelo menos a gente tem um passeio de carro. Se vocês não conhecerem essa região, não sei o que a gente conhece agora. Voltar pra cá. Deve estar passando outro drop já. Preciso de gasolina. Se eu matar alguém, eu só quero gasolina. Dá uma olhada aqui só pra ver se eu não pego a gasolina. Mano, se tiver alguém... Mano, se tiver alguém... Uh, garoto. Pelo menos. O que vai se tiver alguém? Os passos. As batalhas. Oh, sim. Oh. Opa. Aí sim, hein, jogo. Duas armas, mais ou menos. Oh, porra. Caraca, maluco. Caraca, cara Nunca aconteceu isso, nunca fiz isso, cara Três gasolinas Em uma casa Mentira É fake Ah, não Carro Caraca, o que não falta é gasolina pra procurar Que isso, cara Eu nunca vi tanta gasolina Só porque eu falei que eu quero pegar Agora tem que correr atrás das drops mesmo, não tem jeito O jogo tá me obrigando Tá me chamando de nuba Tá, eu vou ter que descer mais pro sul Deixa eu zoom aqui Caraca, nunca, nunca Galera, nunca isso Eu falei que precisava só de gasolina Parece que eu achei cinco gasolinas em duas casinhas Tá louco Às vezes eu não acho uma inteira Em uma cidade inteira É um passeio de carro Cara, eu vi uma foto do dia Vocês me marcaram no Twitter Não lembro quem foi Muito boa Mas muito boa Muito O cara entrou numa casinha daquelas casinhas pequenas Que tem tipo assim Uma casa Uma cozinha Uma sala E um banheiro na lateral E nessa sala Tinha um fresh shade No meio da sala E tipo Seis redbull na direção do banheiro Assim, tá ligado O cara olhando assim É muito boa a montagem Muito boa Eu tô no meio Passar ou ver um escudo Acho que eu posso ficar por aqui Pegar essa flecha aqui Que eu só tenho flecha Tudo que a gente tem é flecha Seu compensador Opa Opa Atenção Senhoras e senhores It is time It is time To get the drop Yes, my friend It is Aff Ah The battlegrounds, cara Na moral Ah, não, sério Porra Tanto lugar pra dropar Vai dropar lá na ilha Na água Puta Não, vai dropar o outro Não é possível Já que eu não vou enxergar Tá, vou ter escolha Ah, mano Ah Acabou Cagou Cagou O jogo cagou Bonito Ah, ferrou Ah, ferrou Vou ter que atravessar Vamos lá Acabou A Assim I A CIDADE NO BRASIL Oh, yeah Pra que que eu fiz isso? Who knows? Tá, calma aí Eu preciso dividir isso aqui, cara Tá foda Agora é, bora Mais um drop A gente tem a missão A gente tem que sair daqui pra ontem Tá, agora dá pra luchar melhor Esse aqui Esse aqui Pra cá Sai daqui Acho que eu preciso de mais nada, né Uma granada só pra gente ficar falando que a gente tem uma granada Poderia pegar a M24 A M4 dele Tô afim Não Caralho, esse cara me ouviu, será? Esse aí tá fete E aí E aí E aí É assim, né? 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 Rambo mesmo? É assim, né? É assim, né? É assim, né? É assim, né? Tá vendo barulho, né? Susto da porra! Maldita moto! Não leva! Primeiro tiro foi na cabeça! Certeiro! Caraca! Essa moto vai me matar do coração, cara! Ih, minhoca! Tá de cá! Tchau! 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 Avali. Avali que eu vi. Tá, deixa eu raciocinar um pouco galera. Tá horrível isso aqui. Talvez se fosse uma boa ideia pegar a cara daquele cara. A gente tem munição pra caramba. Isso aqui, desnecessário. Vou usar umas porra dessa aqui que eu tô com tanta. Eu acho que a melhor ideia era a gente pegar a cara daquele cara. Cara e grossa. Calma aí. Pô, vou pegar isso aqui. Não sei por que eu não peguei antes. Tinha aquele cidadão ali. Tá, vambora. Tô vendo um cara correndo ali no meio da rua. A cara dele tá ali. Não vou jogar de cara. Não vou jogar do jeito que eu tô mesmo. Deitou ali. Vai. 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 Vamos lá. Tá de sacanagem que ele chocou pra ele, cara. Se eu jogar um jogo, eu brincalhão mesmo, viu? Deve ter 10 nego bebendo aqui. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que eu limpei tudo. Tá de sacanagem. 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 Tá de sacanagem.